Vamos hoje falar com Ana Moreno. Ela está em direto connosco via Skype, desde a Alemanha. Ana Moreno, boa noite. Olá, muito boa noite, Antónia. Eu gostaria que a Ana Moreno fizesse uma breve autoapresentação e que depois avançássemos para, enfim, quem é, o que é que faz e qual é a sua relação, digamos, nesta... Enfim, é um grupo, é uma associação? Tivemos muito pouco tempo para alinhar essa conversa? É, eu para já queria agradecer o convite feito à troca, porque realmente é uma ótima oportunidade de falar sobre temas que são extremamente importantes na medida em que têm implicações muito concretas para a vida das pessoas em geral, mas que são pouco conhecidos e que, portanto, acabam por acontecer e ter o impacto que têm na vida das pessoas, mas sem que as pessoas tenham oportunidade de se pronunciar sobre eles e de saberem quais são as suas implicações. E, portanto, é uma ótima oportunidade e nós agradecemos imenso poder chegar até aos ouvintes. E, portanto, eu sou Ana Moreno, vivo na Alemanha, vivo há muitos, muitos anos na Alemanha, há 37 anos e sou tradutora e tenho nacionalidade alemã, porque, entretanto, realmente já vivi muitos mais anos na Alemanha do que em Portugal. E é a partir daqui que eu sou ativista da troca, sou ativista desde 2015 e gostaria de explicar um pouco como é que surgiu a troca, porque a troca não foi sempre a troca. Antes de ser troca, a plataforma chamava-se Plataforma Não ao Tratado Transatlântico e surgiu em... Permita-me só aqui um pequeno parênteses. A Ana está na Alemanha, vive na Alemanha, mas, entretanto, esta associação é portuguesa. Exatamente. Que está, entretanto, associada, enfim, a outras plataformas, vá lá, de modo internacional, internacionalmente, vá lá. Exatamente. A plataforma Não ao Tratado Transatlântico, que foi, digamos, antecessora da troca, é uma plataforma portuguesa que surgiu no final de 2014, integrada no movimento europeu, que foi criado, funcionam cerca de 500 associações a nível europeu e que surgiram como um movimento contra o acordo que naquela altura estava a ser negociado entre os Estados Unidos e a União Europeia, o TTIP, e que era um acordo de comércio e investimento. E eu acho sempre muito importante fazer, tornar um pouco compreensível a razão deste protesto que surgiu bastante forte em toda a Europa, porque, assim, à partida, quando nós ouvimos falar em acordo de comércio e investimento, não parece nada que seja grave ou que vá ter consequências negativas. Sim, claro. Os políticos estão sempre a tentar captar investimento estrangeiro para um país, não é? Exato, exato. E, inclusivamente, diz-se que o comércio internacional promove o crescimento económico e, portanto, e o emprego e, portanto, que há muitos aspectos positivos e não se percebe bem por que razão é que surge, então, um movimento que é contra um tal acordo. Portanto, em primeiro lugar é preciso perceber um bocadinho porquê que um acordo de comércio e investimento cria um tal protesto e, inclusivamente, aqui na Alemanha, por exemplo, eu estive em manifestações com 500 mil pessoas, 250 mil pessoas, portanto, as pessoas realmente foram para a rua, houve um grande movimento de protesto. Em Portugal, também se criou um grupo de pessoas que também se informaram sobre os problemas que este tipo de acordo causa e é isso que eu vou tentar explicar um pouco quais são os problemas, afinal. E, então, é o seguinte, o TTIP, naquela altura, foi o primeiro acordo que a União Europeia começou a negociar, chamado de nova geração. E, então, a grande diferença entre este acordo e aqueles que existiam já, os acordos bilaterais que existiam já entre uma série de países, não é? Há centenas de acordos. A diferença é de nova geração porque não se limita a eliminar as chamadas barreiras tarifárias, ou seja, as taxas, não é? Que os produtos a que ficam sujeitos quando entram num país, mas inclui e, sobretudo, porque isso é a grande diferença que existe entre este tipo de acordo e o que existia antes do TDIP e do CETA, é a eliminação das barreiras não tarifárias, as barreiras ao comércio que se chamam de não tarifárias e aí é que está o busilista a questão, porque este tipo de acordo, concretamente, são normas ou estándares, como se lhes quiserem chamar, que são diferentes entre vários países e que, ao serem diferentes, dificultam o comércio, quer dizer, um produto que seja produzido, por exemplo, nos Estados Unidos, ao ser importado para a União Europeia, tem que cumprir determinadas normas que são as que são vigentes na União Europeia. Portanto, os países, para que os produtos possam circular livremente, isto chama-se também de comércio livre, a questão é para quem é que ele é livre, mas, à partida, a ideia é que haja uma circulação de produtos o mais livre possível e que, enquanto essas normas ou estándares são de tipo técnico, por exemplo, um exemplo que se costumava dizer ou utilizar muito era o do pisca-pisca nos carros, que nos Estados Unidos é vermelho e na União Europeia é laranja, e, portanto, que esse tipo de questões dificultaria a exportação dos produtos. Agora, enquanto são questões técnicas, normas técnicas, não se vê grande problema. O problema, e aí sim que traz problemas sérios, é quando são normas relativas à saúde, relativas à segurança alimentar, às políticas laborais, aos serviços públicos, que são tudo áreas em que a legislação, por exemplo, nos Estados Unidos, é bem diferente da que existe na União Europeia. E, portanto, quando se tenta harmonizar, como se lhe chama, portanto, pôr ao mesmo nível as normas de um lado e do outro, a tendência é para baixar todas estas normas que existem e que, no fundo, muitas vezes, como no caso, por exemplo, das políticas laborais, foram conquistas que foram, ao longo de muitos, muitos anos, que foram conseguidas pelos movimentos sociais e que acabam por estar em jogo e ser postas em causa através deste tipo de tratados. Eu estava aqui a pensar, portanto, falou em direitos laborais, digamos, por outra expressão, direitos dos trabalhadores, certamente. E estava eu aqui a pensar como é que um produto, digamos, que seja importado dos Estados Unidos para cá, digamos, vai influenciar esses direitos conquistados pelos trabalhadores, enfim. Não estou a ver. Não, porque, na verdade, a questão, eu tenho que explicar um pouco mais quais são os elementos todos que estão dentro deste tipo de tratados. Portanto, todos estes aspectos que eu citei estão incluídos e constam destes tratados, só para ter uma ideia, para os ouvintes terem uma ideia, isto são verdadeiros tratados, o CETA, por exemplo, que é o tratado entre a União Europeia e o Canadá, que já foi assinado pela, o TTIP não foi para a frente, não é? Devido ao posicionamento também de Trump, não avançou. Mas o que avançou e já foi assinado foi o CETA, que é entre a União Europeia e o Canadá. E, então, este CETA, permita-me, tem contornos idênticos aos que referiu com os Estados Unidos? Exatamente. Tem contornos muito semelhantes e, só para dar uma ideia, são 1.600 páginas que tem este tratado. Portanto, quando eu digo 1.600, é para dar uma noção, tem 30 capítulos, é para dar uma noção de tudo o que está envolvido e que é regulamentado através deste tratado do CETA, neste caso. Sim, à partida, a mim parece-me que um tratado com 1.600 páginas é mais para baralhar do que para facilitar. Quer dizer, à partida, quer dizer, pergunta de leigo, atenção, eu não percebo nada de tratados, mas quando se escreve algo que pretende simplificar trocas, isto é quase como uma declaração de amor num casal, vou lá, não é? Quer dizer, eu não vou estar aqui a fazer uma declaração de amor de 1.600 páginas ou um pedido de casamento, não é? Quer dizer, porque senão estava aqui, estava mais a dar olhar do que a facilitar. E é a ideia que quando eu ouço ou ouvi há instantes falar em 1.600 páginas, eu diria, pá, isto deve ser mais para complicado do que para facilitar. Quer dizer, já não basta, há umas páginas que existem em todas as leis de um país e a alteração do código da estrada quase constantemente, ainda há aqui um tratado a nível europeu e o Canadá que tem 1.600 páginas e que, enfim, mexe um pouco com a vida de todos os cidadãos. Exato. Esse é um grande problema, a complexidade do assunto, porque o que nós verificámos no nosso trabalho junto da Assembleia da República é que, de facto, os próprios deputados que depois, porque o CETA primeiro foi assinado e aprovado no Parlamento Europeu, mas teve que passar depois aos, tem que passar, ser ratificado também a nível nacional. E o que nós verificámos é que no nosso trabalho, porque nós na troca temos várias vertentes de trabalho e um deles é aquilo a que se chama lobby, mas que é simplesmente uma comunicação com deputados da Assembleia da República em que nós tentamos, pronto, trazer as questões, os problemas que existem nestes tratados para a discussão na própria Assembleia da República e, nesse sentido, a troca desenvolveu uma petição, ou realizou uma petição que reuniu mais de 4 mil assinaturas em Portugal e que fez com que fosse possível depois ser o CETA, o CETA é o tal acordo com o Canadá, não é? A União Europeia-Canadá, e que fez com que fosse discutido na Assembleia da República e tenha sido aprovada uma resolução de levar o debate mais longe, portanto, para fora da Assembleia da República e que, no fim, infelizmente, foi muito restrito o âmbito em que isso aconteceu, houve apenas 4 debates, mas a nossa preocupação era exatamente que as pessoas estivessem informadas sobre o que estava a acontecer. E acha que as pessoas ficaram informadas? Não. Eu parece-me que não vi este tema muito debatido nos telejornais. Exatamente, não ficaram. E eu considero, tendo a comparação com o que aconteceu aqui na Alemanha, eu considero que, realmente, a comunicação social em Portugal falhou. Eu digo, é a minha opinião, por comparação, não é? É claro que é sempre problemático comparar com exemplos de fora, mas eu conheço na Alemanha, conheço em França, e sei que o tema foi muito mais levado às pessoas, as implicações, isto foi muito mais discutido. Mas, apesar dessa maior discussão que existiu na Alemanha e em França, como me refere, o tratado foi igualmente assinado pelos franceses e alemães? Que Portugal já assinou? É sim. Portanto, a nível da União Europeia, sim, foi assinado. Mas, estes tratados têm que ir também, como eu disse há bocado já, ao nível nacional. Ora, em Portugal, ele já foi ratificado, foi aprovado na Assembleia da República e foi ratificado. Mas, precisamente, a pergunta era, por comparação, como referiu relativamente à maior informação que houve pelos meios de comunicação social na Alemanha e em França, isso fez com que na Alemanha e em França, ele também fosse ratificado? Não, ele não foi ratificado ainda na Alemanha e em França. Este tratado tem que ser ratificado por todos os países, os 26 países da União Europeia, e, até agora, se não estou em reforma, nove que já ratificaram, e os outros ainda estão em processo. E não é por acaso que na Alemanha e em França, a nível nacional, eles ainda não foram levados ao Parlamento. É exatamente porque há muito mais discussão e questionamento e não é certo que passe. E, Ana Moreno, permita-me assim, de uma forma muito simples, para que as pessoas possam entender, que problemas é que existem aqui? Por que é que os franceses e os alemães não ratificaram isto ainda? Exatamente por essas questões que eu falei anteriormente, de que as normas europeias são postas em causa através destes tratados. Mas há um ponto que é muito importante e que eu ainda não consegui lá chegar. Eu lamento imenso estes assuntos serem tão complexos, e isso realmente dificulta-nos bastante o nosso trabalho. Porque, como eu disse, mil e seiscentas páginas também não é possível explicar. Claro, suponho que sim. Só estou a tentar espremer isto ao máximo. Exato, exato. E eu ainda por cima vou ter que fazer aqui uma pequena pausa de cerca de um minuto para a publicidade e já retomo o contato consigo. Não desligue, por favor, se esquece. Certo, até já. Estamos a falar com a Ana Moreno da plataforma da Troca, aliás. Estava aqui a olhar para um computador, mas há deste lado. Para a plataforma para um comércio internacional justo, já vamos retomar a conversa. Uma conversa que é muito importante para todos nós. Rádio Santiago. Rádio Santiago. De Guimarães, para todo o mundo. Café W. desta sexta-feira, a primeira hora, estamos a falar com a Ana Moreno da plataforma Troca para um Comércio Internacional Justo. Estamos aqui a debater precisamente uns tratados de mil e seiscentas páginas. Estamos a tentar perceber isso. Ana Moreno, mais uma vez, boa noite. E a referir aí, enfim, na sequência do que estávamos a falar, um pormenor que é muito importante. Devem haver vários, não é? Exato, exato. Eu vou dar só um exemplozinho bem concreto, que é, por exemplo, a questão da agricultura, a questão da carne de suíno, em que, por exemplo, nestes acordos foi estabelecido que foram aumentadas as cotas de importação de carne de suíno do Canadá para a União Europeia, quando na União Europeia já há uma produção excessiva de carne de porco. E, portanto, aí começa-se a ver até que ponto é que estes acordos são uma verdadeira ameaça, quer dizer, se já os próprios países já produzem demais e acabam por exportar para a China, que é o que está a acontecer. Quer dizer, no fundo, isto também mostra, por um lado, mostra a ameaça que representam para a agricultura, porque não é só a carne de porco, é os laticínios, há várias áreas em que é uma verdadeira luta que é despoltada, porque o tipo de produção, por exemplo, neste caso no Canadá, é muito diferente da produção europeia. Nomeadamente hormonas, por exemplo, hormonas de crescimento do gado, podem, é os químicos, os pesticidas. No Canadá usam doses superiores às europeias, é isso? Usam doses de pesticidas, por exemplo, agora saindo, portanto, de produção de agrícola, não é? Usam pesticidas. Na questão dos suínos usam hormonas de crescimento. De crescimento, exatamente. Em doses superiores às nossas aqui na Europa? Sim, as hormonas de crescimento são... Que me parece que já não são poucas, não é? As hormonas, propriamente, na Europa são proibidas, não são permitidas. Mas este tipo de produção que existe no Canadá, que é extremamente, portanto, a dimensão é muito superior ao tipo de exploração, não é? É muito, muito, muito intensiva e tem, por exemplo, não tem os parâmetros de bem-estar animal que existem na Europa. Portanto, eles produzem noutras condições e condições que nem sequer são aceites a nível europeu, mas acaba por haver, no fim, uma concorrência entre carne produzida dessa maneira e carne produzida com outras exigências, não é? Que são, neste caso, as europeias, que não permitem usar substâncias, por exemplo, que no Canadá são permitidas. Portanto, esse é um exemplo que mostra bastante bem... Mas é um exemplo muito interessante, parece-me, e crê que, em Portugal, os produtores de carne suíno tiveram algum tipo de conhecimento desta situação? Vocês tiveram algum feedback, ou algum conhecimento que tenha havido, digamos, alguma reação por parte dos produtores de carne cá em Portugal? Nós tivemos contato com... Há duas associações grandes e eu agora não sei se tenho em mente as denominações, mas uma é a CNAH, eu sei como é a CNAH, a outra não me está a ocorrer. Uma é mais dirigida para o tipo de produção mais familiar e a outra mais industrial. E a industrial simplesmente não entrou na discussão, mas a outra, sim, e tem o mesmo tipo de preocupações, porque isso realmente os afeta bastante. E, portanto, há grupos em Portugal, aliás, a troca trabalha em ligação, não só com a rede europeia, que continua a existir, uma rede, como eu disse, com 500 associações, mas também com várias associações em Portugal. São 20 organizações com várias orientações de caráter diverso e que apoiam este tipo de trabalho. e o nosso grande objetivo é informar, não é? E, portanto, nós também nos dirigimos diretamente às várias associações que podem ter esse tipo de problemas, de interesses, como seja essa em relação aos suínos. Agora, gostaria de dar o salto, ou o passinho, para o grande problema que nós vemos nestes acordos. É que, para além deste problema de diminuírem as normas, diminuírem as exigências de qualidade na produção, eles incluem sempre um capítulo que é dedicado à proteção do investimento estrangeiro. E isso, então, ainda complica mais, mas é o maior problema destes tratados, que é o chamado ISDS, que é, eu vou dizer em inglês, Investor State Dispute Settlement, mas o que quer dizer é a resolução de litígios em investidor-estado. Aí é que a porca torce o rato, não é? Exato, exato. A sociedade não é português, não é? É verdade. É muito difícil entender como é que é possível que exista uma justiça paralela, uma justiça privada, que é específica para investidores, investidores, e que normalmente só são de multinacionais, porque têm que ser investidores estrangeiros, não podem ser investidores nacionais, e investidores estrangeiros processarem estados quando os estados produzem ou aprovam legislação que possa ter algum impacto negativo sobre os seus lucros. Isto é difícil de perceber, como é que as empresas multinacionais, que já são de si extremamente poderosas, e pronto, todos sabemos que cada vez a tendência mais forte desta globalização é de concentrar o poder económico em poucos atores, não é? Essas organizações, essas grandes empresas acabam por ainda, para além de já serem extremamente privilegiadas, terem um privilégio todo especial para elas, que é uma justiça privada. E isto é, realmente, é tão difícil, é tão inconcebível, que realmente é difícil quase de acreditar, mas é um facto, é que estas multinacionais têm o direito de, num tribunal, que é um tribunal, chama-se tribunal, mas é um tribunal arbitral, ou seja, não é, não está enquadrado no quadro jurídico de um país, tem regras próprias, e é privado, e existe exclusivamente para estes investidores estrangeiros processarem os países. Nenhum país pode processar um investidor estrangeiro através destes tribunais, e também só os estrangeiros é que podem processar os estados. E, portanto, isto realmente é absurdo, é absurdo porque não só eles têm, as multinacionais, através destes mecanismos, têm direitos especiais, direitos especiais que são exclusivos das multinacionais, como também o próprio processo através do qual isso acontece, é muito estranho porque são três árbitros privados, um é escolhido pelo país, outro é escolhido pela multinacional, e outro é escolhido por ambos, são três árbitros privados que normalmente se encontram num quarto de hotel, é uma sessão, as sessões que existem são secretas, não são públicas, estes advogados que estão aqui implicados têm honorários de cerca de mil euros à hora, com o resultado de que este tipo de processos, só os custos do próprio processo já custam oito milhões de euros em média, e podem, a decisão que sai deste tipo de tribunais é absolutamente definitivo, ou seja, não há uma instância de recurso, é simplesmente obrigatório um Estado que seja processado e seja, digamos, condenado através deste mecanismo, é obrigado a pagar indemnizações que são de muitos, muitos milhões e milhares de milhões. Será certamente de prever que tendo essas multinacionais muito dinheiro e para estarem afim a tratar desta justiça privada, estando os Estados, os países já de si um pouco vergados a essa captação de investimentos estrangeiros, será de prever que as decisões sejam quase sempre favoráveis a essas empresas? Pelo menos maioritariamente são, há casos em que não foram obrigatórias as indemnizações, mas por um lado temos gastos já de si inaceitáveis pelo próprio processo, e por outro lado o que acontece é que este mecanismo é utilizado não só na realidade, como com aquilo, abre a porta àquilo que se chama o chilling effect, que é o efeito intimidatório sobre o próprio processo democrático, porque por isso é que nós dizemos que estes tratados são uma ameaça à própria democracia, à própria soberania dos países, porque a simples hipótese ou possibilidade que é dada às multinacionais de processarem os Estados, já tem como efeito que os próprios Estados receiam tomar decisões que possam ter esta implicação. Ou seja, os Estados já estão de si, pela dívida soberana e pelos mercados, já bastante curvados, vá lá, perante aquilo que se costuma designar de grande capital, isto é mais, digamos, um passo nesse sentido, vá lá. Exato, exato. E por isso, e agora dando a volta para aquilo que o António me perguntou há um tempo atrás, sobre porquê que os direitos laborais do trabalho, não é? Porquê que estão em causa e, por exemplo, os direitos laborais estão em causa também devido a este mecanismo, porque, por exemplo... Ou seja, este mecanismo que se chama o ISDS, parece-me que estou correto, não é? Exatamente. Faz parte, então, desses tratados, estávamos a falar um bocadinho, portanto, com os Estados Unidos e com o Canadá. Um deles, com o Canadá, que já foi, portanto, assinado pela União Europeia a nível europeu e terá que ser, digamos, ratificado pelos países e Portugal já o fez. E, mais uma vez, nunca ninguém ouviu falar neste pormenor também, não é? Exato, exato. Não só no geral, como também este pormenor, que é provavelmente o mais importante, outros mais importantes. Só para dar um exemplo muito concreto... Exemplos são bons, não é? Para as pessoas perceberem. Exato, exato. Por exemplo, no Egito, houve uma ação contra o governo, porque o governo fez uma subida do salário mínimo. E uma empresa francesa exigiu uma compensação devido a isso, devido ao aumento do salário mínimo. Isto só para mostrar a que é que os governos estão sujeitos e se sujeitam eles próprios, porque estes tratados têm que ser subscritos pelos governos, não é? E isso é uma coisa que, embora realmente os governos, tal como disse o António, estejam vergados à dívida soberana, etc., mas que, no fundo, também nunca se entende completamente, exceto por uma opção muito clara de uma política neoliberal, não é? Uma política que considera que é um mercado completamente livre e é facilitando o mais possível a vida às multinacionais, é que essa seria a única hipótese de crescimento económico, não é? Ana Morena, eu estou aqui a ficar com um problema, eu estou a lutar contra o tempo, porque, assim, haveria aqui, certamente, mais para a gente, digamos, tentar conversar, mas eu gostaria de saber da sua disponibilidade para, depois das 10 horas, estar aqui mais alguns minutos connosco, não sei se é possível, se não, vamos ter... É possível, com prazer. Pronto, muito bem. Se quer retomar o fio à meada do lado daquilo que estávamos a falar anteriormente, eu creio que estávamos nesta questão, digamos, dos tais tribunais privados que as empresas pretendem nestes tratados que estão, afim, a ser alguns já assinados, outros por assinar, pelo menos no que respeita a alguns países da União Europeia, como referiu a França e a Alemanha, não é? Exato, podemos realmente continuar nesse tema, porque esses tribunais são de tal modo problemáticos que eles acabaram por ser objeto também de crítica e de recusa por parte do Parlamento Europeu, quer dizer, é uma coisa tão, tão, tão extrema, que o próprio Parlamento Europeu, em 2015, exigiu uma alteração, pelo menos à forma como esses tribunais se processam. E isso levou a que, por exemplo, no CETA, nós já não temos um ESDS, portanto, esse tal tribunal que é com três advogados privados à porta fechada e sem oportunidade de recurso, isso acabou por ser, no CETA, ligeiramente melhorado, mas não em termos substantivos, ou seja, em termos de se dar às multinacionais direitos especiais, direitos que é, por exemplo, a expropriação indireta e que tem a ver com as expectativas de lucro. Diz-se que as multinacionais, portanto, quando fazem um investimento, têm determinadas expectativas de lucro e se essas expectativas não são cumpridas, elas têm direito a essas tais indemnizações. Agora, nós perguntamos, uma pequena empresa, uma PME, nacional, ninguém a vai indemnizar se ela investir e não tiver o lucro que ela esperava, não é? Vão tantas à falência, não é? Às vezes. Exato, exato, e portanto, quer dizer, isto é mesmo dar poderes especiais às multinacionais, não faz qualquer sentido, e para além disso, desta forma que é escandalosa. E, portanto, o Parlamento Europeu exigiu uma mudança, a Comissão Europeia introduziu uma pequena mudança que teve a ver, e por isso, em vez de chamar ISDS, no CETA, que é com o Canadá, fala-se de ISDS, e, desculpe, em vez de ISDS, fala-se de ICS, e o que é que acontece? Houve melhorias cosméticas, digamos, dizemos nós, porque, no fundo, as diferenças maiores é que, portanto, passa a ser público, não é privado, há um mecanismo de recurso, portanto, há hipótese, há uma instância superior, que era coisa que não havia, mas, no fundo, continuam a existir esses direitos especiais, e com a agravante de que quem vai pagar o funcionamento desse tribunal, que deixa de ser privado, são também os próprios cidadãos, ou seja, nós, ainda por cima, vamos ter que arcar com o peso do financiamento, em parte, não está ainda completamente decidido quem, a proporção do pagamento dos custos de funcionamento, mas uma parte vão ser os cidadãos, portanto, isto cada vez se torna mais... Os cidadãos através dos respectivos estados, não é, claro? Sim, sim, claro, claro. Mas, no fundo... Eu até já estava a estranhar que alguns dos custos não sobrassem para os cidadãos, claro, não é? Sim, as próprias indemnizações são pagas pelos cidadãos, não é, porque, no fundo, é isso, e por isso é que isto é um absurdo tal, não é? E, então, esse mecanismo é o que está no seta, mas a União Europeia está a fazer uma investida para conseguir, a nível das Nações Unidas, a criação de um tribunal multilateral de investimento, isto se chama o MIC, portanto, isto são abreviações sem fim, não é? Por isso também é difícil de explicar tudo o que elas significam, mas que, no fundo, seja o ISDS, seja o ICS, seja o MIC, no fundo, são sempre várias faces da mesma medalha, que é uma justiça que é exclusiva para multinacionais e que, portanto, é altamente injusta. E é de tal maneira que, por um lado, o Tribunal Europeu vai, este ano, até o dia 30 de Abril, pronunciar-se sobre a compatibilidade deste tribunal, que está no seta, o ICS, com o direito europeu, e, portanto, já aqui vemos que, dentro da própria União Europeia, temos a Comissão Europeia a avançar com uma iniciativa que nem sequer tem o aval do Tribunal Europeu, não é? Portanto, as coisas não são lineares, puxa-se aqui interesses para vários lados. E, por outro lado, criou-se este movimento, esta nova petição que está agora a decorrer e para a qual eu gostava agora de chamar a atenção ou de dizer que essa é a possibilidade que os ouvintes e os cidadãos têm, neste momento, de agir, porque, não é? Quando nós ouvimos tudo isto, no fundo, sentimos-nos bastante impotentes, não é? Mas, realmente, há um forte movimento de cidadãos que põem em causa estes mecanismos. Era precisamente aí que eu queria chegar também, portanto, que nos falasse um pouco, é bem provável que as pessoas que nos estejam a escutar, aos nossos ouvintes, que queiram, enfim, ter mais conhecimento sobre estas questões. Onde é que podem encontrar a informação vossa? Como é que podem participar? Enfim, há uma série de petições que também vocês têm vindo a lançar para tentar, digamos, arranjar apoios, enfim, e sensibilizar, pelo menos, a população e que a população se envolva, porque são coisas que têm a ver com todos nós, cidadãos. Gostaria que também falasse um pouco sobre isso, a Ana Moreno, relativamente onde é que as pessoas podem encontrar a informação vossa, na internet, nas vossas páginas, etc, etc, e, enfim, convidámos as pessoas também para se envolverem assinando estas petições. Exato. É extremamente importante que as pessoas... Deixe-me, entretanto, tantas devoções para isso, deixe-me relembrar aos nossos ouvintes, eventualmente, enfim, o tema é complexo, não é? Mas, se, da parte de si, amigo ou amiga ouvinte, se desejar colocar alguma questão à nossa convidada, não hesitem em entrar em contato connosco, através do nosso habitual número de telefone, ou 253-511-601, 253-511-1601, ou, então, ainda na nossa página do programa no Facebook, a página chama-se Café Duplo. Ana Moreno? Certo. Então, nós, como eu disse, estamos integrados numa rede europeia, e essa rede lançou, no dia 22 de janeiro passado, numa coligação, lançou a petição europeia, foi lançada em 16 Estados-membros da UE, e esta petição foi, portanto, como digo, em 22 de janeiro, e já tem, foi lançada em 22 de janeiro, já tem, a nível europeu, mais de 550 mil subscrições, em Portugal temos mais de 3 mil, o que, tendo em conta a dificuldade, a complexidade do tema, pronto, já nós consideramos que é um bom número, mas, claro, que necessitamos urgentemente do maior número de pessoas que vão informar-se sobre este assunto, que acaba por ter implicações muito, muito fortes. Só para dar um exemplo, a EDP, em Portugal, ameaçou utilizar o mecanismo do ISDS em relação às rendas excessivas, portanto, que o Governo estava a exigir, e ameaçou. Depois voltou atrás, mas fez uma certa pressão, já utilizando esse argumento, de que poderia utilizar esse mecanismo. A página, a troca, pronto, é um grupo de pessoas, como eu digo, existe desde o fim de 2014, somos um grupo, eu fico sempre entusiasmada quando falo da troca, porque nós somos um grupo de pessoas que trabalham a título totalmente voluntário, portanto, não têm qualquer vantagem em relação ao trabalho que fazem, têm o seu trabalho normal, e depois dedicam-se num esforço cívico mesmo para levar estes temas às pessoas, já que não lhes chega de outra forma, e nós trabalhamos principalmente com esse objetivo de transmitir a informação sobre o que está a ser feito. A página da troca tem sempre muita, muita informação, e através da página da troca chega-se, é possível assinar a petição, é, a página é www.plataforma-troca.org Todavia, se as pessoas no Google pesquisarem por troca, plataforma, comércio justo, internacional justo, enfim, encontram certamente reencaminhamento para o vosso site, não é? Exato, encontram o site e encontram muita informação também sobre todas as atividades que a troca vem fazendo, e já agora aproveito para dizer que no caso de haver alguma iniciativa que pretenda ter mais informação e, por exemplo, organizar um debate sobre este assunto, nós temos a possibilidade de nos deslocarmos, nem sempre, não é? Temos que sempre ver caso a caso, mas temos a possibilidade e temos o maior empanho e vontade de chegar a todos os pontos do país. Portanto, desde já fica essa oferta de podermos deslocarmos e ir aos locais para falarmos sobre os tratados de uma maneira mais aprofundada, porque realmente, pronto, o tema, já dissemos que é um tema bem complicado. Só para computar o tema da petição, não é só contra o ISDS, não é só contra este tipo de tribunais, mas também é a favor de um tratado vinculativo das Nações Unidas sobre empresas transnacionais e o cumprimento dos direitos humanos. Portanto, nós não queremos só que as multinacionais deixem de ter estes privilégios especiais de poderem aceder aos tribunais, mas também queremos que quando elas são causadoras de danos, como muitas vezes acontece em relação à exploração de petróleo, como aconteceu, por exemplo, com a Chevron, é quando acontece esse tipo de danos tanto à natureza, tanto à biodiversidade, como às próprias pessoas. Por exemplo, a Chevron no Equador. Por exemplo, aquelas barragens no Brasil. Exato, exato, exato. Ou a Chevron no Equador foi outro exemplo em que ficaram afetadas 30 mil pessoas, comunidades indígenas, prejuízos enormes em relação à biodiversidade, morreram 1.500 pessoas de doenças provocadas pela contaminação dos recursos, e tudo isso, no fundo, ficou impune. Ou seja, não houve uma certa compensação das pessoas, tanto quanto é possível compensar este tipo de desgraça, este tipo de danos, de prejuízos terríveis. Mas mais não seja para que as empresas também, digamos, saibam que há consequências. Exato. Exato. E, portanto, essa é a outra parte que também está incluída na petição, é, pronto, contra a impunidade este tratado vinculativo. Infelizmente, a União Europeia, que está tão, com tanta energia em conseguir levar à frente o MIC, aquele que eu falei anteriormente, o tal multilateral, o Tribunal Multilateral de Investimento, em relação ao tratado vinculativo, pelo contrário, está a meter o travão às negociações. E isso é muito lamentável, porque vê-se uma vontade de avançar com aquilo que é favorável às multinacionais, e em relação àquilo que as obrigaria a também responsabilizarem-se pelos danos que provocam, em relação a isso, pelo contrário, há um bloqueamento da União Europeia. Mas isso porque, claro, os países estão, como dissemos há pouco, estão curvados perante, digamos, estas multinacionais, os países precisam de captar investimentos estrangeiros, as pessoas que vivem nos países precisam de empregos para pagar as casas, para pagar, enfim, as suas despesas. Isto é tudo um, digamos, uma roda que está aqui a funcionar e, digamos, os governos não gostam muito de fazer frente a estas multinacionais, porque, digamos, desta forma, não se capta o tal de investimento estrangeiro. Ana Moreno. Isso é verdade, mas é verdade que nós, pronto, a troca, não é? É a troca plataforma por um comércio internacional justo, ou seja, nós temos, consideramos que há princípios que devem reger o comércio internacional e a União Europeia é um dos grandes atores comerciais mundiais, certo? Assim como a China e os Estados Unidos e isso significa que também tem uma responsabilidade, ou seja, por um lado é verdade que existe essa pressão, mas por outro lado também a União Europeia tem uma certa, uma série de princípios estabelecidos nos seus, nos seus, na carta europeia, tem princípios que devem tentar implementar, certo? Não é só para ser, não é só bonitas palavras, penso que há uma obrigação de ter uma ação nesse sentido, portanto nós trabalhamos nesse sentido, quer dizer, consideramos que apesar disso, apesar disso, existe uma responsabilidade da União Europeia de impor certos certos princípios, não é? certa ordem, não é? Exato. Nós estamos a aproximar-nos das eleições europeias, são eleições que de modo geral têm uma abstenção considerável, não só em Portugal, mas por aí fora, não é? Estas coisas não ajudam muito a que as pessoas se interessem pelo processo europeu também, não é? Esses tratados que passam um bocado à margem, não são muito divulgados, não são muito, enfim, explicados às pessoas, pelos respectivos governos, pelo menos falando aqui do nosso caso em Portugal, não é? Como já dissemos, não houve grande divulgação, isto não foi, enfim, muito noticiado, pelo menos eu não vi, não é? Isto não abona muito para que as pessoas se interessem pelo Parlamento Europeu e por votar, enfim, e por eleger deputados para o Parlamento Europeu. Pois, isso agora já é um pouco a minha opinião pessoal, que eu penso que realmente é absolutamente impertível que as pessoas se interessem, porque realmente há muita, muita coisa que é decidida a nível europeu e que tem implicações terríveis e, portanto, é verdade que às vezes para as pessoas não é fácil haver a ligação entre a sua vida cotidiana e o Parlamento Europeu, mas o que é certo é que há este tipo, portanto, toda a política comercial é decidida a nível europeu e, portanto, a única razão pela qual os tais tratados, o CETA, por exemplo, está a ter que ir aos Parlamentos Nacionais para ser ratificado é por incluir o ISDS, porque o ISDS sim é considerado para além da competência europeia, mas tudo o resto é da competência europeia, portanto, eu só posso apelar às pessoas que realmente vão votar porque é tudo, quer dizer, elas podem não sentir diretamente, mas acabam por sentir o que está a ser decidido no Parlamento Europeu. Muito bem. Ana Moreno, eu, entretanto, gostaria de pedir a sua opinião relativamente à questão quente também que a União Europeia tem em mão, uma batata quente que nós temos aqui em Portugal, se calhar já não conhece muito bem essa expressão porque tem mais anos de Alemanha do que de Portugal, mas o Brexit é uma questão, portanto, a saída do Reino Unido da União Europeia, é uma questão que está aqui, digamos, os ingleses, ou enfim, os britânicos não sabem muito bem se onde apresentar candidatos às eleições europeias ou não. No entanto, o que eu gostaria de saber da sua opinião era a sua opinião, enfim, geral, de um modo geral, como é que vê esta questão do Brexit, já que falamos, enfim, em tratados e em comércio, porque se levanta, claro, aqui esta questão, como é que depois o Reino Unido, caso saia, efetivamente, como é que se vai relacionar, digamos, comercialmente com a União Europeia? Fala-se numa customs union, enfim, uma união aduaneira, vá lá, entre a Europa e o Reino Unido, caso haja, de facto, desta saída. Não sei se teve conhecimento desta customs union ou da... E o que é que lhe parece tudo isto, já agora? Já que estamos com uma na massa. Bom, assim, à partida, acho lamentável, embora eu considere que o que está a acontecer realmente seja uma consequência deste tipo de políticas que a União Europeia está a praticar e que acaba por fazer com que as pessoas se sintam extremamente distanciadas, porque sentem que os seus interesses não estão a ser considerados, não é? E o resultado é isto. Claro que a imigração em grande massa para o Reino Unido também é uma das grandes questões que os levou a, digamos, a terem votado maioritariamente do Brexit, mas é óbvio que isto é um cartão, digamos, vermelho que o Reino Unido pretende mostrar à União Europeia política, não é? Exatamente. E aí estamos a ver que realmente esta questão do comércio é muito relevante, porque o principal problema que está criado é na fronteira com a Irlanda, não é? E que estão a pensar em criar um backstop para, pronto, é uma forma de tentar gerir esta questão do comércio e dos serviços. E a mim preocupa-me bastante o seguinte, que às vezes não é bem essa a opinião que eu ouço, mas eu acho muito importante se o Reino Unido pretende fazer acordos com variadíssimos outros países seguindo outras normas, não é? Que haja uma forma de controlar depois a entrada dos produtos para a União Europeia, porque é aquilo de que falámos no início, é o tal problema das normas, não é? Que tipo de controles é que vai haver? Porque é sabido que o Reino Unido tem outras, quer dizer, em relação à União Europeia, normalmente tem critérios menos exigentes em vários aspectos, por exemplo, os OGMs, é uma questão, quer dizer, por um lado eles têm um forte movimento também contra, certo? Contra, por exemplo, as OGMs, mas por outro lado a tendência do Governo é ser bastante aberta em relação a certas OGMs, é um conceito claro, certo? Não sei se estou a utilizar. Os geneticamente modificados. Os geneticamente modificados, exato. Portanto, o que eu quero dizer é que realmente não é tão fácil porque há muito essa opinião de que a União Europeia agora está a complicar a vida ao Reino Unido por uma questão de se sentir como é dizer, criticada e abandonada, mas eu penso que não é tão fácil, quer dizer, que realmente existe um problema real de como é que vai ser depois, como é que tudo isto vai ser gerido e controlado, não é? Eu acho que isso é um problema real, mas de uma maneira geral, acho lamentável, mas acho que é um pouco a fatura que a União Europeia está a receber e tenho muito receio de que as eleições acabem por também ter este resultado de haver muitos votos nos extremos, à extrema direita, à extrema esquerda, mas que acabo por criar um grande problema, não sei, não faço ideia de como é que pode funcionar um sistema que tem dentro dele tantas forças críticas em relação a ele próprio, quer dizer, eu acho que é muito, muito importante haver uma democratização da União Europeia e democratização mesmo ao nível dos tratados, porque no fundo o Parlamento Europeu tem pouca capacidade de decisão, no fundo, as várias instâncias europeias não são muito democráticas. O Parlamento Europeu também está avergado às corporações, às grandes empresas internacionais. Sim, e não só, as próprias instituições da União Europeia são muito complexas e, por exemplo, o Parlamento Europeu não tem competência para propor leis. Não é por acaso que se utiliza muitas vezes esse chavão de um déficit democrático das instituições da União Europeia? Exato. O Parlamento Europeu não tem competência para propor leis. Só a Comissão é que pode propor. E isso é um desses... É uma dessas... A própria eleição dos comissários é muito complexa também e controversa, aliás. Exato. Exato. Portanto, isto realmente é extremamente... Isto aqui é um caldo muito quente, não é? Exato. Eu não posso deixar de aproveitar uma cidadã, enfim, portuguesa que vive há vários anos há mais anos na Alemanha do que em Portugal para perguntar qual é que foi a sua perceção aí na Alemanha, aqui em Portugal existe uma certa ideia de algumas pessoas de que, enfim, perdemos poder de compra com a introdução do euro. Como é que viu essa transição aí na Alemanha e como é que as pessoas continuam a ver o euro na Alemanha? Bom, eu acho que a Alemanha é a grande... é a que tem grandes vantagens, tem maiores vantagens. E que está a ganhar muito dinheiro com os juros de altaia, da dívida, não é? Exato, e por isso tem consciência e se existe, essa consciência aqui existe de que a Alemanha só tem vantagens através do euro e eu lamento imenso é que aqui na Alemanha a evolução tenha sido no sentido de os salários diminuírem cada vez mais porque é absurdo mas até há bem pouco tempo, há poucos anos, não existia sequer um salário mínimo na Alemanha. Isso quer dizer o próprio SPD que é o partido que seria correspondente à OPS em Portugal acaba por fazer uma política que não se distingue isto já há muitos anos desde dos anos 90 que não se distingue da CDU que é da Merkel, não é? Mas isso acaba essa dualidade acaba por funcionar quase em todos os países, não é? quer dizer, não há já não há ideologia, não é? O que há é uma obviência às grandes multinacionais. Exatamente, exatamente. Pronto, e nós achamos que tem que se lutar contra isso por mais que os países estejam realmente subjugados quer dizer, não é possível entregar completamente o poder político ao poder financeiro, não é? nós temos que pelo menos lutar por isso lutar o possível para que fazer o possível para que isso não não aconteça porque realmente isso põe em causa a democracia. Daí que muita gente luta contra essa globalização. Exato. E a Alemanha por excelência que é um país de muitas manifestações nomeadamente Berlim e Hamburgo e grandes cidades que quase todos os fins de semana há manifestações contra isto e contra outras coisas. Certo. Para finalizar eu gostaria entretanto que nos ajudasse a explicar também um pouco este voluntariado falar há pouco na enfim das pessoas que fazem parte desta associação a troca esta plataforma por um comércio internacional justo portanto vocês têm o vosso trabalho a Ana Morante tem o seu trabalho todas as outras colegas e colegas portanto têm cada um tem o seu trabalho as pessoas trabalham enfim dedicam alguma parte do seu tempo de uma forma voluntária o que é que move a Ana Moreno e os colegas para se debruçarem e terem que ler um documento um tratado com 1600 páginas muito provavelmente em inglês depois terá que ser traduzido para cada uma das línguas o que é que vos move o que é que esperam digamos em troca porque enfim há o voluntariado não se espera nada em troca mas há espera-se pelo menos que se cumpram um certo objetivo e o que é que vos move eu muito muito pessoalmente a minha indignação eu quando tive conhecimento como eu disse aqui na Alemanha houve mais informação sobre sobre o significado destes tratados e eu eu fiquei indignada penso que qualquer pessoa no fundo é essa a nossa experiência é que desde o momento em que as pessoas realmente saibam o que está em causa é difícil aceitar o que está a acontecer e e a mim foi foi realmente isso foi indignação eu eu trabalho eu sou tradutora mas trabalho realmente com muito intensamente e regularmente para a troca porque mesmo estando aqui eu a maioria portanto uma grande parte do nosso trabalho é exatamente traduzir textos é corrigir textos que nós publicamos que publicamos também em jornais que enviamos aos aos deputados no parlamento todo esse tipo de trabalho eu faço a partir daqui não é independente do sítio onde eu me encontro depois temos reuniões de duas em duas semanas em que nos encontramos e planeamos o trabalho é uma organização totalmente horizontal não há chefes é completamente transparente anarquista é sim se lhe quiser chamar é transparente não é anarquista porque nós acordamos planos nós temos o nosso plano e os nossos objetivos estava-me a referir quando me ensinou o termo horizontal sim sim não há e nós temos muito orgulho nisso porque nós realmente somos um grupo temos ligação com outras estou eu creio que perdemos agora o contacto com a nossa convidada estávamos via Skype alguma coisa aconteceu aqui na internet no Skype para que o contacto se tenha perdido eu vou tentar restabelecê-lo não sei se vai ser possível mas estávamos a falar com Ana Moreno ela é pertence portanto à plataforma alô estou? sim sim Ana Moreno perdemos o contacto momentaneamente estávamos a falar eu continuo a ouvir mas se calhar alguma coisa creio que estávamos na parte portanto estávamos a falar um pouco sobre essa motivação para exercer este trabalho exato então é assim a troca organiza debates e participa em debates de outras organizações e nesses debates normalmente faz apresentações e acaba por haver pessoas que realmente também ficam bastante indignadas e acabam por se dispor a dedicar uma parte do seu tempo sem qualquer compensação para fazerem este tipo de trabalho que em primeiro lugar exige realmente uma grande dose de leitura de informação de leitura essencialmente e acaba por ser bastante trabalhoso mas que nós consideramos que é compensador quando nós fazemos os debates organizamos e informamos as pessoas e as pessoas no fundo acabam por vir ter connosco e agradecer-nos por poderem ter acesso a essa informação essa é a nossa grande motivação ou seja ainda é amor à camisa lá certo é completamente e não é tão normal que um grupo como nós somos exista agora foi criada em 2014 não é e estamos em 2019 como eu disse passou de lutar só contra determinados acordos para lutar por um comércio justo internacional um comércio internacional justo e fortemente contra este tipo de tribunais especiais para as multinacionais mas existe há todo este tempo e temos realmente todos uma grande dose de idealismo e de vontade de que a sociedade seja participativa que as pessoas realmente saibam tenham consciência e lutem pelos seus interesses essa é a nossa grande motivação Só uma última provocação porque é que acha que a sociedade não está interessada não está muito interessada no processo não são neste como noutros vá lá digamos político porque isto acaba por ser político tudo certo eu penso que por um lado realmente as pessoas não são informadas e portanto sem informação para mim a informação é fundamental porque foi a informação que me fez levantar por esta causa então a informação é um grande aspecto agora por exemplo nós tivemos agora esta conversa os ouvintes sabem agora mais sobre este assunto é essencial darem o passo seguinte e irem assinar a petição moverem-se porque é que as pessoas não o fazem isso é realmente um tema que me interessa imenso e que eu acho que tem alguma coisa de cultural porque eu acho que em Portugal é mais difícil conseguir que as pessoas realmente se movam por estas causas que não são diretamente está tocando um ponto interessantíssimo eu tenho até alguma experiência também de ir à Alemanha algumas vezes aqui há uns anos atrás o que que assim numa numa frase o que é que distingue um cidadão alemão e um português não vamos para a Europa do Norte e do Sul mas vamos colocar aqui uma enfim é um jogo que lhe proponho se quiser tem mais anos da Alemanha do que Portugal no entanto nasci em Portugal não sei em que zona já agora no Porto no Porto muito bem é da Norte portanto o que é que nos diferencia de um modo geral portugueses e alemães eu acho que em Portugal as pessoas não têm tanta consciência dos seus direitos digamos eu quando vou aqui a uma repartição isto é uma coisa que eu costumo dizer aos meus amigos que me que é uma grande vantagem para mim na Alemanha há desvantagens e há muitas coisas que eu critico na Alemanha eu não sou nada identificada com a Alemanha ou com Portugal eu sinto-me assim um pouco numa posição exato porque eu vejo que há aspectos positivos de um lado e aspectos positivos de outro mas há diferenças e para mim uma grande diferença é que eu quando tenho que tratar de algum assunto aqui numa repartição eu vou não tenho que pedir por favor a ninguém ou seja é evidente que aquela pessoa está está ali para me servir digamos em Portugal é quase que é preciso conhecer alguém para se conseguir coisas é e isso é muito isso acaba por limitar muito a capacidade das pessoas de reivindicarem porque elas não se habituam a reivindicar mas sim a utilizar estratagemas ou a pedir exatamente para conseguir aquilo que deveria ser uma coisa normal que deveria ser isso eu acho que tem uma certa importância porque é é a partida é uma maneira diferente de tentar resolver assuntos digamos não é? E essa é a grande diferença é que eu sinto eu sinto esta diferença é que a Alemanha a Alemanha é conhecida por as pessoas não passarem a passadeira se o sinal vermelho estiver aceso mesmo que seja às três da manhã sem nenhum carro a passar exato exato e eu quando estou em Portugal digo-lhe que fico às vezes muito indignada porque vejo um polícia atravessar com o sinal encarnado de uma criança a ver eu pergunto-me esta criança o que é que ela vai pensar que realmente está certo ou está errado não é? Quer dizer nós ao mesmo tempo podemos ser de certa forma mais maleáveis em relação a algumas coisas mas em relação a outras também temos uma certa responsabilidade não é? Acaba por por ficar tudo muito muito pouco vinculativo se as pessoas fazem sempre aquilo que lhes dá mais jeito ou que lhes apetece no momento acho que há certas regras que são importantes Muito bem eu vou agradecer imenso a sua amabilidade de ter disponibilizado o seu tempo para estar comigo aqui no programa e para nos tentar ajudar a mim e aos ouvintes deste programa estas questões que debatemos aqui relativamente aos tratados internacionais de comércio nomeadamente entre a União Europeia onde nós estamos tanto Portugal como Alemanha é claro e portanto relativamente ao tratado com os Estados Unidos e com o Canadá e a questão pertinente afim dos tribunais privados para essas multinacionais Ana Moreno foi a nossa convidada que pertence à Troca Plataforma por um Comércio Internacional Justo podem procurar informação na internet portanto se não encontrarem o site no Google certamente se colocarem a palavra Troca e Plataforma enfim por um Comércio Internacional Justo encontrarão certamente informação e sites onde se podem envolver e também assinar as petições para que nos juntemos a todos estes cidadãos não só em Portugal como na União Europeia para combater estes tratados que manifestamente nos parecem injustos relativamente e que mexem com a vida de cada um de nós cidadãos portanto de Portugal e da União Europeia Ana Moreno muito obrigado Eu é que tenho que agradecer António Eu vou depois colocar esta nossa conversa no canal que temos também no Youtube e partilhá-la não consigo porque não está no Facebook mas com a Conceição Alpiarsa e depois enfim tomará também conhecimento desta conversa para que possam partilhá-la na medida do vosso interesse no vosso site também Com certeza que vamos partilhar o máximo possível e estamos muito gratos António por esta oportunidade e a todos os ouvintes espero que tenha ficado um bocadinho mais compreensível e que tenha suscitado a vossa curiosidade para lerem mais e consultarem então o site e assinarem a petição Obrigada a todos uma boa noite e obrigado António Muito obrigado também